Começando mais uma aula interessante aqui no nosso canal no YouTube e hoje eu quero trazer para você um conceito muito importante que é a captura de liquidez para você entender melhor como que a manipulação do mercado feita pelos grandes players e você ficar mais prevenido aí nas suas operações na bolsa de valores, não ficar tão confuso com esses investimentos, com essas operações, tá certo? Então vem comigo nesse vídeo, preste atenção para você entender esses detalhes. Para a nossa aula de hoje, pessoal, eu trouxe o gráfico do Ibovespa, um período semanal, que ele vai nos mostrar uma região bastante interessante que houve essa captura de liquidez, esse movimento de manipulação, um eventual falso rompimento ali numa região de topos importantes para que você possa entender melhor esse conceito. Eu tenho aqui o ativo Brás 50, é o Ibovespa disponível na plataforma da Active Trades, a corretora que eu opero lá no exterior em dólares, eles têm o Brás 50, que a gente consegue acompanhar o Ibovespa, que é o nosso principal índice da bolsa de valores aqui do Brasil. Primeiro, a gente precisa, aqui no gráfico semanal, eu opero o Swing Trade no gráfico semanal, acredito que fica bem fácil da gente entender essas regiões de nível de preços, as regiões de maior interesse de compra e venda do mercado e as operações são mais tranquilas também no médio prazo. Olha que interessante, aqui, logo no começo de 2022, nós tivemos um topo nos 121.900 pontos, depois da metade, mais ou menos em setembro e outubro, da metade para o final de 2022, nós tivemos de novo a nossa bolsa testando essa região de topos, fazendo a máxima em 120.900. Olha esses níveis aqui de preços, como eram regiões muito importantes do nosso gráfico, eram as regiões de máximas de 2022. No ano passado, quando a nossa bolsa testou esses níveis, você viu como o mercado derreteu. E aí, no começo de 2023, nós tivemos a bolsa formando esse topo interessante nos 115 mil pontos, nós tivemos o mercado caindo, chegou dentro de uma região interessante de suporte entre 100 mil até 95 mil pontos, e nós tivemos aqui o início do rally, o início da entrada dos compradores em 96.700, iniciando essa tendência de alta. Deixa eu trazer um pouco mais para cá o nosso rally. E aí, tivemos aqui uma primeira entrada dos compradores nos 95 mil pontos, fez esse topo em 108.500, a nossa bolsa corrigiu, nova entrada dos compradores nos 101 mil pontos, e aí nós tivemos uma subida forte. A gente consegue notar como no começo, depois do primeiro trimestre de 2023, nós tivemos o quê? fundos ascendentes, já indicando o início de uma tendência de alta, e muito importante, o rompimento dos 108.500, mostrando para a gente o pivô de alta que nós tivemos na bolsa, explicado, então, a forte valorização do nosso índice. Aqui é o ponto-chave que chega para a gente entender esse conceito de captura de liquidez. Quando a nossa bolsa teve entrada dos compradores nessa região, de 96.700 e 101 mil pontos, e chegou perto desses nossos pontos aqui, 120.900, 121.900, olha o candle dessa semana, como foi um candle interessante, um candle de armadilha, foi um candle de rejeição do mercado, indicando a entrada dos vendedores, e ele foi exatamente a máxima do candle, foi ali para testar essa nossa região de máximas de 2022. Nesse momento aqui, qual que é a leitura que a gente pode fazer? Depois de um forte movimento de alta, chegando para testar uma região de resistência, que foi as máximas de 2022, deixando essa vela de rejeição, o que a gente poderia fazer? A gente poderia ser induzido a vender na perda, no rompimento desse candle, imaginando que a nossa bolsa pudesse derreter de novo. Eu lembro que quando aconteceu esse candle de rejeição, muita gente entrou vendida, e nós tivemos o mercado praticamente um mês aqui, andando de lado. A nossa bolsa não teve força para romper acima de R$ 121.900, para continuar subindo, mas também ela não derreteu, como a gente poderia esperar. O mercado aqui ficou de lado, e aí sim veio a manipulação. Olha só, esse forte candle de compra. Nesse candle aqui, ao longo da semana, ao longo da formação do candle, era uma vela cheia. Quando estava formando, por isso que eu gosto de operar no gráfico semanal, porque a gente consegue esperar a movimentação que acontece na bolsa de segunda até sexta. Durante a semana, durante a semana, esse candle estava com bastante força de compra, indicando que a nossa bolsa poderia disparar, poderia continuar a sua subida. E aí veio a captura de liquidez, nós tivemos mais um candle de rejeição, outro candle de rejeição, e finalmente a nossa bolsa derreteu. O que acontece? O que acontece? Quem faz esses movimentos fortes no mercado são os grandes players, são as grandes baleias, os grandes bancos, os grandes fundos de investimento, os grandes investidores. Agora, para eles conseguirem montar as suas posições, são posições muito grandes, porque essas instituições, eles têm muito dinheiro. O que eles precisam fazer? Eles precisam capturar a liquidez do mercado. Se um grande player quer fazer o mercado cair, se ele quer vender, o que ele precisa fazer? Ele precisa comprar uma grande quantidade do ativo a preços mais elevados, precisa comprar uma grande quantidade do ativo lá em cima, que é vender caro e comprar barato, ou comprar barato e vender caro. E nesse momento aqui, agora eu vou tirar as nossas setas para que a gente consiga fazer a leitura. O que o trader de varejo fez nesse momento? Nessa vela aqui de venda, uma infinidade de pessoas abriu ordens de venda nessa região, perdendo a mínima desse candle, esperando uma queda da nossa bolsa. E o que aconteceu? O que a gente aprende nos livros, nas aulas, nos cursos, a colocar o stop na máxima do candle, porque se caso o mercado rejeitar essa queda e voltar a subir, a gente sai da nossa operação. O que acontece, então? Qual que é a leitura, a manipulação do mercado? Que a gente entende como uma zona de captura de liquidez. Vou até colocar assim, para que você possa entender o que acontece. Se o trader de varejo vendeu aqui embaixo, o stop loss dele está nessa região, acima da máxima do candle. E o stop de uma ordem de venda é o que? É uma ordem de compra. Ok? E aí a gente vem aqui para as grandes instituições para fazer a captura. O que eles querem fazer? Eles querem vender lá em cima, vender caro para comprar barato. O que eles fazem? Se o investidor de varejo encheu de ordem de compra aqui, acima da máxima dessa vela, para poder se proteger no caso do movimento da bolsa, eles fazem a captura de liquidez. Se está todo mundo vendido aqui, eles proporcionam o varejo a vender porque eles compram nesse nível. Então o varejo quer vender aqui. Tudo bem, a gente vai comprar porque para você vender alguém tem que querer comprar. É aí que eles fazem a manipulação. Eles compram nesse nível de preços. Quando o mercado chega aqui, você já está desesperado porque você imaginou que a bolsa fosse cair. Não está caindo, voltou a subir, aciona o seu stop. O que é o seu stop? É uma ordem de compra nessa região. E aí, as grandes baleias, os grandes players, eles fazem essa captura de liquidez. Eles fazem a contrapartida. Ah, legal. Então você está desesperado para acionar o seu stop, que é uma ordem de compra. Para você comprar, alguém tem que vender para você. Essas grandes baleias, eles fazem a venda para você nessa região de compra que era o seu stop e aí o mercado cai. E aí você virou sardinha. Você foi comido pelos tubarões numa região que eles queriam. Eles queriam vender caro para poder fazer essa perna de queda. Nesse momento que você já toma um stop, se caso, você, os iniciantes geralmente acabam até estourando a conta, né? E esse mercado aqui andando de lado para cima, para baixo, ameaça romper, volta. Você toma um stop ou você toma vários stops, então você já está desacreditado, você já está desconfiante dessa operação, você acha que a bolsa não vai cair mais, que você está contra a tendência, que você opera errado e você já perdeu. Enfim, você já virou sardinha, você já virou sardinha na boca de tubarão e você fez exatamente, exatamente o que eles queriam. Você gerou liquidez, você gerou volume para que as grandes baleias pudessem vender caro e fazer esse movimento de queda limpando aí, limpando o mercado. Não sei se você já viu aquelas imagens, aqueles documentários que tem ali, as grandes baleias, elas vêm do fundo do mar e mordem assim, aquelas milhares ali de peixinhos, de sardinhas, elas comem tudo, todo mundo de uma vez só. Não sei se você já viu esses documentários, esses vídeos, mas só para ilustrar. Então, galera, esse vídeo aqui querendo explicar para você melhor o que é a captura de liquidez para que você, eu, sendo sincero para você, eu comecei a ganhar dinheiro a hora que eu comecei a pensar como um grande investidor. Mesmo a gente sendo sardinha, mesmo a gente tendo contas pequenas para operar na bolsa, a partir do momento que você pensar como os grandes, você vai começar a ganhar dinheiro. mesmo que a sua conta, você não precisa ter uma conta gigantesca para ganhar na bolsa, você precisa pensar como um grande player, como um grande investidor para ganhar na bolsa e entender, entender essas jogadas, essas manipulações, comprar barato e vender caro e vice-versa para que você fique mais esperto aí, mais atento na bolsa de valores. Está certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal para não perder nenhuma aula e na descrição aqui eu vou deixar o link do meu curso o Bolsa Fácil se caso você quiser aprofundar os seus conhecimentos operacionais aí na bolsa. Está certo? Grande abraço para você, sucesso e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho